Boa noite, cadê a igreja do avivamento de concórdia, quem está feliz nessa noite diga a glória a Deus Queridos, antes de você sentar eu tenho um desafio para você, quem gosta de desafio Então vamos lá, eu quero que você olhe para quem está do teu lado E eu quero que você profetize sobre a vida desse líder extraordinário Fala, você nasceu para vencer, você nasceu para ser cabeça e não cauda Comece a viver os planos de Deus, se prepare para o teu destino Se prepare para o teu destino Fala assim, você nasceu para vencer Amém? Foi fácil ou foi difícil? Agora eu tenho um novo desafio, não sei se vai ser tão fácil Você vai ter que colocar as pontinhas do teu dedo Lá no teu pé, sem dobrar a perna Vamos lá, vamos ver Vamos lá Ai, ai, ai Olha para quem está do teu lado e fala Então, querido irmão Pare de pegar no pé dos irmãos E vá profetizar mais Vai abençoar a vida do teu irmão Tua boca é profética Sejam bem-vindos ao Congresso Geral Que delícia Que delícia, agora pode se assentar E antes de iniciar eu quero apresentar para vocês O meu lindo esposo, porque ele é um gato Pedaço do bom caminho Gente, o povo pergunta assim Por que você sorri à toa? Até conhecer ele Fica em pé, meu gato Ai, ele é lindo Ele é demais Eu falo assim É o pedaço do céu na terra Como não sorri à toa? E agora eu quero apresentar para vocês Meus filhos que não puderam estar aqui Hoje Miguel está completando 14 anos Meu filho mais velho A gente fez um cafezinho da manhã Ele não deixou eu postar Está na fase da adolescência Ele falou, mãe Todos meus amigos te seguem E aí eles vão fazer meme comigo Então eu respeitei Mas o meu mais velho Miguel e o Rafinha Tem 11 anos E essa é a nossa família Que o Senhor me presenteou E eu sou muito grata a Deus Mas tem uma outra foto Cadê a outra foto? Que é a que eu mais gosto É essa Porque essa me define, gente Nós somos meio doidinhos assim mesmo Tá bom? Estou apresentando aí para vocês Amém Queridos, é uma alegria imensa estar aqui Quero trazer aqui também O abraço dos nossos apóstolos Nelcio e Olivia Quem esteve lá em Ponta Grossa? Ele mandou um beijo para vocês Ele não pôde estar aqui Porque nós estamos numa campanha Também lá em Ponta Grossa E a igreja está bem cheia Então ele teve que ficar lá Mas mandou um abraço para todos vocês Mas eu quero dizer que eu já sou O hashtag fã de vocês A pastora Cleonice esteve conosco Uns 15 dias atrás 25 dias atrás E gente A minha mulherada amou ela, gente Mas é impossível não amar essa linda mulher Gente, foi extraordinária Ela deixou assim a mulherada Animada Foi fogo puro, pastora Muito obrigada por ter ido lá Eu fiquei tão feliz Nossa igreja Realmente está desfrutando De um novo tempo Com muita mais ousadia Obrigada Vocês têm pastores extraordinários Eu fiquei até ali ouvindo E recebendo tudo do pastor Jairo E eu falei assim Eu não precisava nem a minha palavra Só a palavra dele aqui Meu Deus Eu já estou saindo aqui cheia Já estou transbordando Quem aqui já está transbordando? Mas o Senhor quer falar ao teu coração E eu quero nesse momento Que você abra a sua Bíblia Em Josué Opa, desculpa Juízes, capítulo 6 Juízes, capítulo 6 E hoje eu quero falar As três frases de Deus Que mudarão o seu destino Quem aqui quer descobrir as três frases? Gente, eu gosto de pregar para a gente viver Então se manifesta aí Fala Uau Fala, eu quero Hoje nós vamos ouvir três fases Que mudaram a história da vida de Gideão Mas que Deus trouxe para você Para mudar a tua história E o teu destino daqui em diante Quem crê, queridos? Crê Mas eu quero ir rapidamente ao texto Juízes, capítulo 6 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16 Que diz assim Os israelitas fizeram o que era mal Os olhos do Senhor Por isso o Senhor os entregou Nas mãos dos midianitas Durante sete anos Os midianitas eram tão cruéis Que os israelitas fizeram para si Esconderijo nas montanhas Nas cavernas Nas fortalezas Sempre que os israelitas Faziam o plantio Saqueadores de midianos De amelec Amalek e outros povos do leste Atacavam Israel Acampavam na terra Destruíam as plantações até Gaza Levavam ovelhas Bois Jumentos Não deixavam coisa alguma Para Israel comer Esse bando inimigo Que vinham com seus rebanhos e tendas Eram como uma praga de gafanhotos Chegavam em camelos Tão numerosos Que era impossível contá-los E só partiam Quando a terra estava devastada Os midianitas Reduziram Israel A mais absoluta pobreza E o povo pediu Socorro ao Senhor Ah queridos Quando nós estamos Em algum momento de aflição A diversidade São oportunidades Para aclamarmos ao Senhor Precisamos começar a aprender Desde já Quando os israelitas Clamaram ao Senhor Por causa de Midian O Senhor lhes enviou Um profeta que disse Assim diz o Senhor Deus de Israel Os tirei da escravidão no Egito Os livrei dos egípcios De todos que os oprimiam Expulsei seus inimigos E dei a vocês a terra deles Disse a vocês Eu sou o Senhor Seu Deus Não adorem os deuses Dos amorreus Em cuja terra Agora vivem Mas vocês Não me deram ouvidos Então O anjo do Senhor Veio Sentou-se debaixo De uma grande De um grande carvalho Em Ofra Que pertencia a Joás Do clã de Abiezer Gideão Filho de Joás Estava debulhando Trigo No fundo De uma prensa De uvas Afim de não Ser descoberto Pelos Midianitas O anjo do Senhor Apareceu a Gideão E disse O Senhor Está com você Guerreiro Corajoso Gideão respondeu Meu Senhor Se o Senhor Está conosco Por que nos aconteceu Tudo isso? Onde estão os milagres De que nossos antepassados Nos falaram? Acaso não disseram? O Senhor nos tirou do Egito? Agora porém O Senhor nos abandonou E nos entregou Nas mãos dos Midianitas Então o Senhor Se voltou para ele E disse Vá com a sua força Que você tem Liberte Israel Dos Midianitas Sou eu quem o envia Mas Senhor Como posso libertar Israel? Perguntou Gideão Meu clã mais fraco De toda a tribo De Manassés Eu sou o menos importante Da minha família Certamente estarei com você Disse o Senhor E você destruirá Os Midianitas Como se estivesse lutando Contra um só homem Feche os teus olhos E vamos orar Pai Nesse momento entregamos O nosso coração Diante do teu altar Pedimos que o nosso coração Seja uma terra fértil Que a tua palavra Seja a semente Venha entrar Venha frutificar Mudar a nossa vida Mudar a nossa história Pai Leva cativa a nossa mente As nossas emoções A tua palavra E que Pai O Senhor Posso unir os nossos corações Ao teu coração Nessa noite E te daremos Toda a honra Glória e louvor Em nome de Jesus Amém E amém A história de Gideão É uma história Que me chama muita atenção Principalmente Em termos de conquista Nós precisamos entender Que Deus nos chama Para grandes conquistas Deus está levantando Uma geração de conquistadores Para entrar e conquistar A nossa terra prometida Que são as nossas cidades Eu sei que tem várias cidades aqui E eu quero profetizar Que Deus está levantando você Como um Gideão Da sua geração Você irá sobre a sua cidade Você irá conquistar Você irá ganhar Vai A sua cidade Se dobrará aos pés do Senhor Porque nessa noite Se levantará Gideões da nossa geração Amém E queridos É interessante que por sete anos Eles estavam sofrendo ataque O povo de Israel Sete anos Eles estavam vivendo Na pobreza Tudo que eles plantavam Os inimigos vinham E roubavam Os inimigos vinham E destruíam Se nós olharmos Para a nossa cidade Como ela está Há um inimigo O tempo inteiro Tentando destruir vidas Matando os nossos jovens Adolescentes Quantas opressões Nós temos visto Mas houve um povo Que se levantou em oração E Deus veio Trazendo resposta Fala assim Para quem está do teu lado Você é a resposta Da sua geração Há um clamor Sobre a sua cidade E Deus está levantando Você Nesse final de semana Amém Mas queridos Eu acho muito interessante Porque Deus Fala três frases Para Gideão Traz três ordenanças Três direcionamentos Que mudaram a história A gente começa A ver a história De Gideão Um homem medroso Um homem que estava Lá escondido Ele estava lá Pisando Nas uvas Escondido Com medo do inimigo Mas de repente Deus manda um anjo Para falar com aquele jovem Que estava escondido Medroso Cheio de traumas Cheio de lutas Mas houve Um encontro Com esse Deus maravilhoso E a vida de Gideão Nunca mais foi a mesma E ele se levantou Como o maior guerreiro Da tua história É um encontro necessário Para mudar nosso destino É um encontro necessário Para que você mude A história da sua casa Da sua família Da sua cidade E esse encontro Está acontecendo Esse final de semana O anjo do Senhor Foi até Gideão E falou três coisas Que me chamaram a atenção E que hoje Deus está me usando Como uma boca profética Para falar ao teu coração Quem toma posse Diga amém Então a primeira frase Está lá No versículo Doze O Senhor Está com você Guerreiro E corajoso Ah queridos Eu tenho uma notícia Boa para te dar O Senhor Não olha para você Como você se vê Quem sabe Você chegou nessa noite Desanimado Quem sabe Você tem uma ótica Totalmente negativa Sobre você mesmo Quem sabe A tua autoestima Está baixo Quem sabe Houve tantas rejeições Tantas situações Que deixaram você Para baixo Desanimado Mas o Senhor Ele não olha Para você Como você Se vê O Senhor Olha para você Como um potencial Ele olhou para Gideão Como um potencial Ele olhou e falou Assim Gideão Você é forte Você é forte Você é corajoso Você é um guerreiro Gideão Pare de ser medroso O Senhor está fazendo Você um guerreiro E corajoso O Senhor O Senhor está olhando O Senhor está olhando para cada um Aqui E falando Você não é medrosa Você não é medroso Você tem valor Ah queridos Quantas vezes Nós somos como uma semente Todo mundo está olhando aqui Vendo Há uma semente Sobre a minha mão Essa semente Para muitos Ninguém dá valor Mas plantada Sendo Vivenciando os processos Corretos Ela pode dar muito Muitas Tâmaras O Senhor Ele está olhando para cada um de vocês E vendo o verdadeiro Potencial Que vocês têm Quem sabe até agora Você não enxergava Esse potencial Quem sabe até hoje Você falava Não liderar a célula Não é para mim É muito difícil Cuidar de pessoas É difícil Amar o próximo É difícil Mas hoje o Senhor Olha para você E diz assim Querido Você é forte Você é guerreiro Você é valente Não temas Porque eu estou contigo Eu tenho um grande propósito Eu tenho um grande destino Sobre a sua vida E é necessário você dizer Sim Eis-me aqui Ah queridos Você é corajoso O Senhor O Senhor está contigo Sabe o que eu acho mais interessante Da história de Gideão É que os inimigos de Gideão Tinha mais medo deles Do que ele mesmo Os inimigos A Bíblia fala Que eles iam lá E destruíam toda a plantação Do medo Que eles tinham Do povo de Israel Mas o povo de Israel Ficava temeroso com eles A verdade Os inimigos Sabiam o potencial Que eles tinham Ah queridos O inimigo sabe O teu potencial Por isso as lutas Sobre a tua mente Por isso o desespero Muitas vezes Pensamentos negativos Pensamentos para desanimar Para desistir Mas o Senhor Olha para você Nessa noite E fala assim Querido Você é forte Você é corajoso O Senhor é contigo Homem, mulher, guerreiro Valente Não tenha medo De abrir sua célula Não tenha medo De romper Não tenha medo De amar Não tenha medo De servir pessoas Quem sabe O inimigo colocou Circunstâncias Situações Na tua vida Que geraram Traumas Em relação A servir pessoas Mas hoje Eu quero dizer O Senhor está aqui Ele quer te libertar De todas essas Emoções negativas E Ele quer te levantar Como um gideão Dessa geração Um homem Uma mulher Que está disposta A servir Disposta a lutar Disposta a guerrear Disposta a abrir Suas células Disposto a ganhar Pessoas para Jesus Disposto a consolidar Disposto a enviar Sabe queridos Há um livro Que fala O livro Eu também sou psicóloga Para quem não sabe Mas um livro Que eu achei muito interessante Ele fala que 80% das pessoas Elas não desenvolvem O seu verdadeiro potencial E quando eu li isso Eu me lembrei muito De Gideão Ele era uma potência Mas estava adormecido Quantas pessoas Estão adormecidas Espiritualmente Quantas pessoas Estão ali Escondidas Medrosas Medo da rejeição Medo do abandono Autoestima baixa O próprio medo O medo é uma emoção Que ela traz Três reações No nosso organismo Ou ela faz você lutar Enfrentar Ou ela faz você Fugir Ou ela faz você Paralisar São três reações Que o organismo Ele gera sobre você Nessa circunstância Nesse momento Com Gideão Ele estava Paralisado Escondido Quantas pessoas Estão paralisadas Por causa do medo Medo de tentar E não conseguir Medo Medo de abrir Sua célula Medo de ganhar Pessoas Medo de falar Do amor de Jesus E se E se E se E o inimigo Tem conseguido Paralisar Muitas pessoas Porque o medo Tem dominado Mas hoje Nesse dia 11 de outubro De 2024 O Senhor me trouxe Com uma boca profética Para dizer Você é corajoso O Senhor me trouxe Para dizer Homem, mulher, valente Guerreiro do Senhor Não temas Porque Ele Está Contigo Olha para quem está Do teu lado Fala não temas O Senhor está contigo Não temas O Senhor já te deu A vitória Jesus já pagou O alto preço Na cruz Para que eu e você Tivéssemos livre acesso Para que eu e você Fossimos conquistadores Em pleno século 21 No ano de 2024 Ah queridos Precisamos mudar A nossa mentalidade Parar de ter uma mentalidade Derrotada Com medo Mas entender Quem somos Em Cristo Jesus E a palavra Nos garante Que nós somos Mais que vencedores Em Cristo Jesus Não tem como Não existe derrota Para nós queridos Olha para quem está Do teu lado Não existe derrota Para nós Nós já somos Mais que vencedores Em Cristo Jesus E aí gente Para quem me conhece Sabe que eu sou Apaixonada Por historinhas Eu gosto de contar E aí eu lembrei De uma historinha Que eu quero chamar A tua atenção Havia um homem Um naturalista Que ele estava Passando pelos campos De repente ele viu Um homem Um fazendeiro Que ele estava Criando uma águia Com as galinhas Aquele naturalista Ele Uau Calma aí Isso não está certo Uma águia Sendo criada Como galinha O que está acontecendo Ele foi lá Até lá Falou fazendeiro Não pode A águia não foi feita Para ser criada Junto às galinhas Ela tem um potencial Muito maior Não dá Não está certo Aquele camponês Aquele fazendeiro Olhou para ele E falou Não Mas eu criei ela Como uma galinha E ela sempre vai se comportar Como uma galinha Aquele naturalista Falou assim Não, não pode Deixa Desafiou aquele camponês E falou assim Deixa eu tentar Ele falou Pode tentar O quanto você quiser Mas ela sempre vai ser Uma galinha Porque ela foi criada Como uma galinha E aquele naturalista Falou Não, não posso Eu não aceito isso O destino dela Não é esse O destino dela É além É muito mais E aquele camponês Falou Pode ficar à vontade Aquele naturalista Pega aquela galinha Aquela águia Desculpa E começa a falar Águia Você nasceu Para voar Para grandes voos E ele sobe Em cima de um muro E ele olha Para aquela águia E fala Águia Vá viver o seu propósito Vá cumprir a sua missão E quando aquela águia Ela começa a abrir A sua asa E ela olha As galinhas Ela dá um pulo E volta Para as galinhas Aquele naturalista Falou Não Não está certo Eu não vou desistir Pegou Subiu o telhado Da casa E olhou Para aquela águia E novamente Falou Águia Você nasceu Para algo grandioso Saia dessa mentalidade Pequena Você não é galinha E aquela águia Levantou As suas asas Mas viu As galinhas Embaixo E voou Até as galinhas E continuou Bicando Procurando Os grãozinhos Aquele naturalista Não desistiu Falou Não Eu vou fazer Mais uma última vez Mas dessa vez Eu vou fazer Algo diferente Eu vou levar Essa águia Para um lugar Que ela não veja As galinhas Levou ela Na montanha Mais alta Chegou lá Começou a falar Águia Você nasceu Para grandes voos Águia Você não é Uma galinha Águia Vá viver O seu destino Águia Vá viver O seu propósito Viva Todo o seu potencial Você não Faz parte Dos 20% Você tem que Crescer Águia De repente Aquela águia Ela começa A levantar As suas asas E ela se depara Ao pôr do sol E ela percebe Que o destino Dela Estava muito além E ela sai Em direção Ao sol Voando cada vez Mais alto Eu quero dizer Para você Nessa noite Que o Senhor Te fez com olhos De águia Há um potencial Muito grande Sobre você Quem sabe Você está Ouvindo O negativismo Dos teus Parentes Dizendo Você não consegue Você liderar Uma célula Você não tem Potencial Para isso Quem sabe Você tem Escutado Vozes de galinha Na sua mente Você Ganhar pessoas Ser um pastor Ser um líder Naquela igreja Você não consegue Mas hoje O Senhor Está olhando Para você Dizendo Vá Viver O seu potencial Eu Estou Contigo Fala glória A Deus O Senhor Está comigo E eu não temerei Mateus 28 O Senhor Jesus Fez uma promessa E ele vai cumprir Até o final Dos tempos Eis que estou Contigo Todos os dias Até a consumação Dos séculos Não temas Nós Quando nós Fomos assumir A rede Jovens Tinha 35 Jovens Na nossa rede Ah queridos Muitas galinhas Vieram falar Para nós Vocês Ah é só Porque é filho De pastor Ah você Ah é só Porque Por causa disso Não Não vai dar certo Eu lembro até hoje Na frente da nossa igreja Uma turma de jovens Olharam para nós Eu e o Rodrigo E falaram Vocês vão acabar Com a rede de jovens Só tinha 35 Mas queridos Nós preferimos Ouvir a voz do Senhor E crer nas promessas Que ele estaria comigo Todos os dias Nós finalizamos Nós trabalhamos 16 anos Na rede de jovens Nós finalizamos O nosso chamado Na rede de jovens Porque faz 5 anos Que nós assumimos A presidência Da nossa igreja Pela nossa fidelidade Pelo nosso amor Mas queridos De 35 jovens Nós finalizamos Na última celebração Com mais de 2 mil jovens Aleluia Toda honra Toda glória Todo louvor É o rei dos reis Senhor dos senhores Aí você fala Uau É você Não Eu só estou obedecendo Eu sou forte Eu sou corajosa Eu sou guerreira E eu tenho certeza Que o Senhor Está comigo E hoje o Senhor E hoje o Senhor O Senhor me trouxe Para dizer a você Ele está com você É só você Tomar a decisão Abra a sua célula Cumpra o destino Que Deus tem Para você A segunda frase Vamos lá Novamente Segunda frase Diz assim Juíze 6 14 E depois nós vamos Para o 7 Diz assim No 6 14 Vá Com a força Que você tem E liberte Israel No 7 9 Diz assim Levante E ataque São 9 e 10 Eu não vou ler Por causa do tempo Mas está lá No Juíze 7 9 e 10 Mas ele dá Duas ordenanças lá Levante E ataque É interessante Que essas três palavras Vá Levante Ataque São palavras Com verbo De Ação O que que eu entendo Queridos Quando eu leio a Bíblia Que o Senhor Já fez a parte dele Ele já nos garantiu A vitória Jesus já morreu na cruz Mas ele dá uma ordenança Vá Jesus disse Ide Fazei Ordens de ação É necessário Queridos Nós crermos Tomarmos posse De quem somos Em Cristo Jesus E começarmos a agir Começarmos a fazer Fala Vá Fala Vá Levanta E ataque Vá Levante E ataque É ordem de ação E agora Para vocês gravarem Eu quero fazer Uma dinâmica Com vocês Vocês vão falar Vá Sentadinho Fala Vá Aí vocês vão levantar Levanta E aí vocês vão fazer Ataque Amor Vem filmar aqui Para mim Rapidinho Aqui em cima Aí vai ficar Vai ficar muito bonito Vamos lá Sentadinho Sentadinho Vamos lá Nós vamos fazer Várias vezes Para dar certo Mas vamos lá Um, dois, três E vá Levante Ataque Uuuu Gente De primeira Vocês são extraordinários Gente Eu já preguei Essa administração Mas a primeira vez Nem que não contem Para os outros Mas vocês são top Da galáxia Vamos fazer de novo Para gravar Todo mundo Vamos lá Vai lá Como se fosse Primeira vez Assim Detonem Detonem Vamos lá Calma aí Eu vou para cá Para não pegar Um, dois, três E vá Levante Ataque Uuuu Olha para quem está Do teu lado Fala Hashtag Virei teu fã Vá Levante Ataque Deus Ele está olhando Para cada um de nós E está falando Saia da sua zona De conforto E vá para a zona De confronto Todos os homens E mulheres Que Deus chamou Na Bíblia Foram homens Que tiveram que sair Do seu conforto E viver o destino No propósito De Deus Para a vida deles Quem deseja Viver o destino Do Senhor Não pode Ficar parado A vida com Deus É movimento A vida com Deus É movimento Eu não posso Ser a mesma mulher De um ano atrás Porque a vida Cristã é movimento Aquele que começou A boa obra em mim É fiel para completá-la Eu não posso Ter as mesmas atitudes Da vez passada Porque aquele que começou A boa obra em mim É fiel para completá-la A vida cristã É movimento 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 Fala Eu não sou monumento Eu vivo Um movimento Eu não sou monumento Eu vivo Um movimento Queridos Deus está chamando você Para a ação Vamos lá A última vez Um, dois, três Vem bonito Um, dois, três E vá Levante Ataque Uau Uau Vá, levante Ataque Queridos Há uma frase Que eu gosto demais Que é um Provérbio escocês Há três tipos De pessoas As que fazem Acontecer As que deixam Acontecer E as que perguntam O que aconteceu Uma igreja Concórdia Conquistaram Estão lá no monte Uau Aquela igreja É uma igreja A ira Hã? 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 Tem gente Que é exatamente Assim Mais perdido Que tudo Deus não está Querendo você Perdido Deus está Gerando destinos Você tem que ser Aquela pessoa Chamada A acontecer A fazer Acontecer Essa é a ordenança Do Senhor E aí a terceira frase Queridos Que é tão interessante Está lá no versículo 4 Do capítulo 7 7 Versículo 4 Até o 6 Aonde Deus pede Para Gideão Separar Apenas Trezentos homens Mas a maneira Qual Deus escolhe É surpreendente Nos ensina De uma maneira Extraordinária Deus fala assim Gideão Apenas Aqueles Que bebem água Como cães Bebendo água Na mão E ficando Em pé Aqueles que Se ajoelham E bebem água Ali Direto no rio Esse semana E se você manda embora Mas aqueles que estão De pé Aqueles que pegam água Estão Atentos Como cães Aqui há um segredo Extraordinário Para nós Nesta noite Deus Deus está dizendo Aqueles que são Egoístas Aquelas pessoas Que só pensam Nela Sabe aquelas Tipos de pessoa Só pensa nela Estou nem aí Estou nem aí Que se lasque Que vem os inimigos Por trás Que nos derrotem Que nos matem Estou nem aí Eu não vou abrir Céu A responsabilidade A pastora Que é a pastora Cleonice Que abra É ela que abra Ela é o pastor Jaro Se vira Sabe essas pessoas Egoístas Só pensam nelas Importante que eu Vá para o céu O resto Vá tudo para o inferno Pessoas egoístas Só estão focadas Em si Mesmo Mas aquelas pessoas Que estão atentas Opa Eu tenho uma grande missão Eu tenho um grande destino Opa Uma das minhas responsabilidades É proteger Quem está do meu lado Eu vou fazer de tudo Para ganhar Eu vou fazer de tudo Para salvar Eu vou fazer de tudo Para que a minha igreja Cresça Eu vou fazer de tudo Para que a minha célula Rompa Eu vou fazer de tudo Para que as pessoas Que estão ao meu lado Não se machuquem Mas eu serei a proteção Na vida delas Eu serei a proteção Na vida de quem Estiver ao meu lado Era isso que Deus Estava falando Com Gideão Gideão Eu não preciso De multidão Eu preciso de pessoas Que amem a visão Pessoas que estão Dispostas A deixar o seu egoísmo Para viver Uma grande missão Pessoas que estão Dispostas A servir o próximo Dentro da minha Função De psicóloga A minha abordagem É a logoterapia A logoterapia É uma Uma abordagem Maravilhosa Porque ela é feita Por um judeu Chamado Vitor Frankl Que ele vivenciou Quatro campos De concentração Durante o nazismo E toda abordagem Dele Ela foi realmente Confirmada Através da sua vivência E hoje nós temos O lado espiritual Dentro da psicologia Por causa de Vitor Frankl Então eu sou Apaixonada Por essa abordagem E ele fala Sobre a pessoa Boomerang Amor Por favor Você pode trazer Aqui pra mim E hoje eu trouxe Aqui dois objetos Um O Boomerang O que que ele fala Que a pessoa Boomerang Esse Objeto Quando ele Foi criado Ele foi criado Para a caça Fala caça Só que eles Perceberam Que o seu formato Fazia com que Voltasse Pra si Gente eu tentei Fazer lá no hotel Algumas vezes Mas só dei na cabeça Do Rodrigo Ele falou Não faça lá Então Melhor não Ele falou Mas o Boomerang Ele deixou O seu original Ele deixou De viver O seu potencial máximo Que era pra caça Pra se tornar Um objeto De distração Olha pra quem Tá do teu lado Fala distração E Vitor Frank Ele fala assim Eu acho muito interessante Por isso que eu trago A nível de liderança Ele fala assim Existem muitas pessoas Com o mesmo efeito Boomerang Pessoas que são egoístas Eu só faço O que volta pra mim Ah se me chamarem No palco Se me chamarem Pra servir Pastor aqui E todo mundo Começar a aplaudir O meu nome Aleluia Aí eu vou servir Ah se for pra ficar Atrás das cortinas Pastor eu não vou não Eu quero que todo mundo Me veja O gás da Coca-Cola Pessoas que só estão Preocupadas consigo Mesmas Egoístas Egoístas Pessoas Boomerang São exatamente assim Eu só faço Quando tenho Algo que volte Pra mim Se é pro outro Se é pra abençoar A vida de alguém Eu não vou fazer não Não tem pra mim Eu quero saber O que vem pra mim O que vem de retorno Eu acho que é só Lá em Ponta Grossa Pastor aqui não Aqui não tem Gente assim Vocês são todos Santos Lavados São todos mesmo Mas gente Quantas pessoas Ah eu não vou abrir Minha célula Porque vai sujar O meu sofá Eu não vou abrir Minha célula Porque eu vou ter Que dar carona Quanto que eu vou Olha a gasolina O preço Ah eu não vou Fazer isso Porque ah Vou ter que estar Antes no culto Pastor acha que é o que? Tem que trabalhar Pessoas que estão Extremamente egoístas Elas fazem parte Desse efeito Boomerang Só pensam Nelas mesmas Mas hoje eu vim Pra te dar uma boa notícia A Bíblia nunca E não vai te chamar De bumerangue Jamais Mas sabe o que a Bíblia Te chama? Salmo 127 E aí um dia Meu marido viajou Porque ele é lindo Ai Maravilhoso Pedaço do bom caminho Te amo Os piaficaram Gatinha Mas a Bíblia fala Em Salmo 127 Que nós somos Outra coisa que meu marido Falou Não vá Disparar uma flecha Que vai matar alguém Ele me ama Mas o que que eu aprendo? A Bíblia fala Que filhos São flechas Você é o filho de Deus Ele te olha Como uma flecha A flecha E eu gostei dessa aqui Porque o Rodrigo Trouxe pra mim Dos índios Ele parou no meio Da estrada E comprou de índio Gente É verídico isso aqui Tem até as peninhas Dos índios Mas pra você ver Esse objeto pronto Ele veio de um tronco Precisou ser trabalhado Precisou ser afiado Mas sabe o que é mais interessante? A função dele Ele não é um objeto De distração Ele é um objeto Ele é um objeto de foco Ele é um objeto De solução Você mira no alvo E acerta Olha pra quem tá do teu lado Fala Pare de ser bumerangue Você é flecha Você é flecha Você tem um destino Você tem um propósito Você tem um propósito O Senhor olha pra cada um de vocês Nessa noite Vocês que estão na galeria E Ele está dizendo Pare Deixe o egoísmo E comece a viver O propósito Que eu tenho Sobre a sua vida Você é flecha Você é flecha Você é solução E não distração Boomerangue é distração Flecha é solução Olha pra quem tá do teu lado E fala Boomerangue é distração Flecha é solução Você é solução Está na hora de você se posicionar Boomerangue é distância